Catafica, justiça, cagunheciam essa fase de justiça. Acabou vendo um dom e esse aqui de Santão. Esse aqui está... Tá pum pistola na cabeça. Tá fazendo desfata. Tô tomando tudo em as bens. Cucuz. Esse aqui está vendo? Cinco tag de Tchada Santo António. Tchada, Tchada Santo António. Zona, Brasil. Esse é cinco. Esse time cinco pistola. Sexto vinte e cinco. Tudo o rinca pistola. Esse time cinco trinca sexto pistola. Cinco pistola sexto vinte e cinco. Esse time... Esse é cinco tag de Brasil. Tudo ali é necessário ter seus nomes. Tem um nome sim. Tem um nome sim. Sai no papel. Tem uma coisa de queixa na polícia. Tem uma coisa de queixa na brigada. Tem uma cena de morte. Tudo que se usa, é depois vai e depois vai. Ou essa se recupera. Então, portanto, eu sei ali. Sou papiro de justiça. Você tem. Isso é papiro de justiça. Isso é papiro de justiça. Isso é papiro de justiça. Isso é papiro de justiça para Cabo Verde. Cabo Verde, quem é que está por de bem? Para cabião. Para mulher que a cor está. Lí que a cor de bem. Cabo Verde é que a cor de bem. Não tem segurança no Cabo Verde. Não é imigrante que a cor de bem. A minha língua também nunca mais. Passa o show. Nada mais. Não tem que ficar ali mais. Cabo Verde é que a cor está. Que tem justiça. Que tem injustiça. Você tem. Eu me senti triste com Cabo Verde, mano. Eu me senti triste. Você tem trauma na cabeça. Eu me senti do que fazer justiça. Você não pode fazer justiça. Você tem que ficar ali. Você tem que ficar ali. Eu temos que ir ao Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. 6 há-me sabido e só justiça é um sabido justiça é um sabido para o incenso eu estou no ninguém aqui do Brasil, por favor que me pedem se eu sentem um contrato comigo, se eu acham amável se eu sentem um contrato comigo, ninguém fica de sério, ninguém fala por favor que está perigoso e que foi no meu coração e sabia tudo o que está saindo em Brasileiro tudo o que está saindo em Brasileiro está perigoso e foi no meu coração você está fazendo um dia ou falta com os anos era para lançar um música amanhã que eu consegui lançar massa tudo o que quer ir Brasileiro por favor que está saindo em Brasileiro tudo o que quer ir Brasileiro está em Brasileiro por favor justiça rica o vete se senta desespero e os ok policia e juridiceiro se senta desespero e os bache se senta desespero e os se senta desespero e os turco todos os cintiteled nem somos os se senta desespero e 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 os Não se senta a tua espera, eu sou. Lutarás no início com a pleasure CDR, sem piedadinha, sempre em dinheiro nada. Lutarás no início sempre na minha. Luta, rapazinho, dez de gueto, sem pedir, luta, cunha mãe pobre, cunha pai pobre, luta, dez de menino, bandiga, onde que está hoje? Hoje em dia, quando tem que luta, gosta de vender, hoje em dia, se conseguem, concentrem, não conseguem saber, para morrem, eles põem com trauma na cabeça, eles põem com trauma na cabeça, quando tem que luta, hoje em dia, eles destruem, eles destruem a vida, destruem a carreira, eles estão pagando, eles estão pagando, essas cidades, nós, coisas que nós fazemos, que até fica assim, que até fica impune, nós podem acreditar que ele, rapaz, rapaz, ele é para nós, que isso é para nós, que isso é para nós, que isso é que nós fazemos, que até fica assim, Eu sou um pouco trauma na mente, Eu sou um pouco trauma na mente, eu sou um pouco trauma na mente, eu sou um pouco, 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 eu sou Eu estou mentindo e conheço mais, para te caro, só que eu estou dando para ganhar. Que liga da ficacinha. Que liga da ficacinha, você quer me fazer? Que liga da ficacinha. Eu não acredito. Que liga da ficacinha. Se você conhece, eu vou me traumatizar. Eu estou dando para ganhar. Que liga da ficacinha, se for... para dar tudo na minha carreira, você. Como você conhece? Para dar tudo na minha carreira. O que é que eu estou sendo? Que então vim com os caralhos em casa, vim com os caralhos em casa, Não vejo da wur. O meu caminho é a nossa A nossa quantia está se emocionando O meu boconteiro O meu caminho é a nossa Eu aņem A nossa quantia está se emocionando O meu caminhoqual Sipeça tem nada Se peça Más nada Se peça Se peça Sai Legenda por Sônia Ruberti